Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do canal. Nessa ocasião eu venho ensinar para vocês como resolver qualquer problema com aplicativos no Windows 10. Diversas vezes alguns aplicativos passam por problemas, aquelas pessoas que utilizam diversos aplicativos da Microsoft Store vão passar por isso, se ainda não passou, e é importante que vocês saibam como corrigir de forma fácil e prática esses problemas. Eu já peço então o apoio de todos vocês, clica no gostei, é muito importante o seu apoio, se inscreva no canal caso não esteja inscrito e ative o sininho aí para você receber todas as notificações de vídeo. Bom, então supondo que você utilize alguns aplicativos que você pode localizar facilmente aqui no menu iniciar ou simplesmente executando aqui, pesquisando pelo aplicativo, e caso você queira algum aplicativo que não esteja aqui, que você queira que fique aqui para facilitar o uso, o acesso ao aplicativo, você pode simplesmente digitar aqui o nome do aplicativo na pesquisa e depois você clica aqui em fixar e em iniciar. Você voltando no iniciar, o outro aplicativo que você adicionou já vai estar aqui. Mas de fato, como você corrigir qualquer problema com os aplicativos? Suponha que o Groove esteja apresentando problemas, você clica e ele não abre ou apresenta alguma instabilidade, você clica com o botão direito sobre o aplicativo, vai aqui na opção mais e vem aqui na opção configurações do aplicativo. Abrindo as configurações do aplicativo vai aparecer aqui para você especificações e a versão que você está utilizando. A grande maioria dos problemas são causadas aí por atualizações mal sucedidas que nesses aplicativos da Microsoft Store especificadamente ocorrem muito. E para você solucionar o problema, o que você faz? Tem aqui a opção terminar, tem a opção desinstalar, mas a opção que corrige de fato a grande maioria dos problemas em aplicativos é esta opção aqui, redefinir. O que essa opção redefinir vai fazer? Ele vai deletar dados de cache salvos, além de restaurar o software para o seu estado original. Dessa maneira, essa funcionalidade presente aqui no Windows consegue resolver problemas que podem estar relacionados, como eu já disse, por exemplo, com atualizações mal sucedidas ou até dados de versões anteriores. Então, o que vai acontecer aqui? Você restaurando o aplicativo, ele vai voltar a funcionar com a primeira opção de fábrica, que é a que vem instalado, e caso tenha ocorrido algum problema durante as atualizações, o processo de atualização vai ser feito novamente. E possivelmente, o erro, caso tenha ocorrido na atualização, não vai acontecer novamente. Então, você clica aqui na opção restaurar. É importante lembrar que caso seja um aplicativo que você tenha diversos dados salvos no aplicativo, todos os dados serão perdidos, mas nesse caso, como é um aplicativo de músicas, basta clicar aqui em restaurar, e pronto, já foi restaurado. Você volta aqui no menu iniciar e executa o aplicativo que estava apresentando aí problemas. Como vocês podem ver, ele já abriu aqui, sem nenhum tipo de erro, certo? E você pode fazer essa solução aqui em qualquer tipo de aplicativo. Em qualquer aplicativo que você utilize aí frequentemente no seu sistema, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, deixa o like, é muito importante. Se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro aí de todos os vídeos que são lançados. Um grande abraço a todos e valeu! E aí E aí Obrigado.